Muito obrigado por estar aqui com vocês novamente. É uma alegria muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra aqui hoje não é uma palavra ensaiada, não é uma palavra decorada, mas é uma palavra dita. E aquele que recebe essa palavra dita da parte de Deus, anda sob uma determinação do próprio Deus. E eu espero que nesta tarde você receba essa palavra. Que você caminhe com essa palavra. Ao deitar, que você medite sobre essa palavra. E ao acordar, que você também fale sobre essa palavra. Onde você estiver com os seus filhos, que você fale da palavra para os filhos de vocês. Para que todos saibam o Deus que vocês servem. Para que vocês sejam multiplicadores da fé. Multiplicadores da palavra do Senhor. Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Abacuque, capítulo 3. No tema da campanha, nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Eu sei que é um livro meio difícil de achar às vezes. Mas a gente consegue achar. Ainda que a dificuldade esteja à nossa porta, nós creremos no Senhor. Ainda que a enfermidade venha sobre nós, nós creremos na cura da parte do Senhor. Ainda que tudo pareça estar perdido, nós cremos naquele que é o autor e consumador na nossa fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante aqui hoje entre nós. Amém? Todos acharam? Pode falar amém, tá? Não tem problema não. Que bom. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Beleza? O tema da campanha é pela fé inabaláveis ainda que. O que eu quero te perguntar nessa tarde, antes de começarmos a palavra. O que te move? O que trago você a buscar algo de Deus? O que tem movido o seu coração? O que eu quero te despertar nessa tarde é que nós não somos dependentes de pessoas ou coisas materiais. Nós somos dependentes de um Deus que pode todas as coisas. Nós somos dependentes de um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Ele. Nós somos dependentes daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. E independente do que possamos estar passando, Ele nunca perdeu o controle de nada. E não vai ser assim na sua vida e na minha vida. Independente do que você esteja passando, apenas creia no autor e consumador da sua fé. O livro de Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, diz Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, Mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, As ovelhas sejam sequestradas no aprisco e o gado morra nos currais, Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, soberano, e exultarei no Deus da minha salvação. E a vé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos ao regente da música para instrumentos de cordas. Fim do versículo 19. Queridos, nós vivemos num tempo de muitas dificuldades. Vivemos num tempo onde somos bombardeados por falsas informações por todos os lados. Vivemos num tempo onde tudo parece estar perdido, tudo parece estar ruindo. Mas nós temos o Deus da salvação. Nós temos o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza, o nosso abrigo. É o Senhor dos exércitos. É Jesus Cristo que se fez pecado por nós. O nosso santo intercessor. Ele intercede por nós. E mal nenhum chegará às nossas casas. Tanto que até aqui Ele tem nos guardado. Até aqui Ele tem nos protegido. Nós não fomos contaminados por este vírus. Nós estamos andando por fé e não por vista, vivendo o que Deus tem para nós, caminhando nos caminhos que Ele já proporcionou para nossas vidas. O profeta Abacuque, ele é um ilustre desconhecido das ciências da história, especialmente na modernidade. Tudo o que sabe sobre a pessoa de Abacuque nos é comunicado pela tradição judaica. O profeta Abacuque é um dos profetas menores do Antigo Testamento e que tem um nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Este homem, ele abraçou o entendimento de quem era Deus sobre a vida dele. Ele teve uma revelação da pessoa de Deus para a vida dele. Onde ele deveria se abrigar e quem ele deveria buscar para a salvação da vida dele. O nome que expressa amor, que veio a consagrar o Senhor durante... Ele se consagrou ao Senhor durante toda a sua vida e todo o seu ministério. Nesse capítulo 3, em questão, do livro de Abacuque, é um grande salmo de louvor. Dificilmente ele é igualado em reverência e majestade ao Senhor em qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Entre todos os escritos proféticos, Abacuque tem a característica especial e quase incomparável. É um diálogo entre o profeta e Deus. É um relato sincero e autêntico de lutar com Deus, não é, contudo, mero fragmento de um diário pessoal. É um homem que buscou de forma sem igual a presença de Deus. É um homem que buscou de forma sem igual o entendimento de quem o guardava, de quem o protegia. Ele foi propositalmente escrito para os filhos de Israel e para os tempos, naqueles tempos. E certamente representava uma voz de clamor aos piedosos de Judá. Eles se esforçavam na época em compreender a lógica e os caminhos do Senhor em meio à aflição que eles viviam. Eles viviam um tempo de dor, de medo, de aflição. E a resposta de Deus, portanto, serve bem a todos que compartilham das dúvidas e receios que perturbam a alma. A confissão deste homem, de Deus, passou a ser uma expressão pública de louvor. Uma expressão pública de louvor a Deus. Uma oração de confissão e submissão a Deus. E a primeira vontade que nós podemos tirar desse texto é, independente do que estejamos passando, nós devemos afirmar a nossa fé em Deus. Independente da circunstância difícil que você esteja passando, você deve afirmar a sua fé em Deus. Porque as pessoas procuram em nós o Deus que nós professamos. Se, na dificuldade, nós esmorecermos e não glorificarmos a Deus, dificilmente as pessoas ao nosso redor entenderão que Deus que nós servimos. Se, na dificuldade, nós professamos a nossa fé em Deus, as coisas mudam. Se nós não murmuramos, os caminhos se abrem. Se nós damos glória a Deus, as coisas mudam e o céu se abre. Independente da circunstância que você possa estar passando, afirme a sua fé em Deus. Porque Deus não nos dará nada que a nossa fé não possa receber. O que você tem passado de dificuldade nesse instante, é apenas uma preparação para o que você vai receber da parte do Senhor. Essa é uma das mais magníficas confissões de fé das Escrituras. Abacuque, ele encarou um fato assustador de que a nação seria invadida por um inimigo severo. E o profeta sabia que muitos do povo iriam para o exílio e que muitos outros seriam mortos. A terra seria devastada de Jerusalém e o templo seriam destruídos. E, no entanto, ele declara ao Senhor que confia nele em qualquer circunstância. E nós vamos juntos, agora, nesta tarde, ouvir essa confissão de fé. O versículo 16 diz, Esperarei pacientemente no Senhor. Em algumas versões diz, aguardarei. Se Abacuque tivesse dependido apenas dos seus sentimentos, ele jamais teria escrito essa maravilhosa confissão de fé. Ao olhar para o futuro, o profeta via a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, ele se viu tremendo de medo. E, ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema da época prestes a ruir. Contudo, quando, pela fé, ele olhou para o alto, ele viu a Deus. Ele viu a Deus e todos os seus medos desapareceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza da glória de Deus. Um dos sinais da fé é a disposição de esperar pacientemente enquanto o Senhor realiza a sua obra. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. E o mais ele fará na sua vida. Ele nunca perdeu o controle de nada na sua vida. E não vai ser agora. Porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Pois aquele que crê não foge. Como dizem em Isaías 28, 16. A força que você está tendo agora para enfrentar a prova que você tem passado, vem de Deus. É Ele que tem te fortalecido. É Ele que tem te encorajado. É Ele que tem te dado força, além do normal, para que você possa suportar o que você está vivendo agora. E não existe causa inseparável para Deus. Ele vence todas as causas. Ele supera todas as causas. Não existe nada impossível para Deus. Quando nós corremos adiante de Deus, quando nós insistimos em agir sem Deus, sem dirigir a Ele, sem apresentar as nossas causas a Ele, fatalmente nós iremos nos meter em apuros. Na grande maioria das vezes, quando tentamos usar a força dos nossos braços, é muito provável que nós iremos falhar. Porque sem Deus nós não somos nada e não podemos nada. Abacuque, ele podia esperar no Senhor, pois sabia que o Senhor estava realizando a sua obra naquele cenário. E ele orou para que a obra de Deus permanecesse ativada, avivada e forte. Quando você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, é capaz de esperar. É capaz de descansar. É capaz de crer que Ele tem um controle sobre todas as coisas. É capaz de suportar silenciosamente e de deixar que Deus faça a vontade dEle. independente das circunstâncias ao seu redor, você vai descansar no Senhor, porque você confia naquele que crê. Nós afirmamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas e sobre toda e qualquer circunstância, quando andamos em obediência ao Senhor. Quando afirmamos que Ele pode todas as coisas, porque cremos num Deus que fez todas as coisas. Nós não somos aqueles que retrocedem, pelo contrário. Nós caminhamos firmes, fortes, a passos largos, rumo ao autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E além disso, Ele nos ordena para que nós esperemos, para que nós descansemos nele. Porque Ele é um abrigo seguro, Ele é um refúgio para todos aqueles que procuram, que o buscam. Irmãos, às vezes as pessoas tentam nos desmotivar. Às vezes as pessoas falam coisas aos nossos ouvidos apenas para que possamos desistir. Mas eu quero declarar uma palavra nessa tarde sobre a sua vida. Você não vai ser desses que desistem. Pelo contrário, você vai ser desses que é encorajado pelo Espírito Santo e vai andar com o poder de Deus, porque é Ele que vai guiar os teus passos. É Ele que vai guiar a palavra que sai da sua boca. E aonde a sua mão for colocada, será abençoada por Deus. Porque o Espírito de Deus é contigo. E Deus capacita para aquilo que Ele nos ordena. Ele capacita você para aquilo que Ele te ordenou. Então seja paciente. Seja corajoso ou corajosa. Descansa no Senhor. Você não irá se arrepender. Descansa no Senhor. E quando alguém tentar te desmotivar, desmotivar, apresenta esse Deus a ele. Eu creio no Senhor que pode todas as coisas. Tudo que você tem falado comigo não é de nada, porque a palavra final quem dá é o meu Senhor. Porque Ele é o Senhor sobre a minha vida. Declara a fé sobre a vida dessa pessoa. Afirme a sua fé em Deus. Não importa o que vemos, nem como nos sentimos. Mas nós devemos apenas depender das promessas de Deus para nossas vidas. Nós devemos ser dependentes em Deus em todas as coisas. Nós não temos o discernimento correto como seres humanos. Mas o Senhor pode nos guiar através do Seu Espírito Santo. O Senhor pode nos colocar em caminhos de vitória, em caminhos de paz, em caminhos do qual o propósito Ele já apresenta antecipadamente a nós. Porque os nossos nomes já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Não foi agora. Foi antes da fundação do mundo. No ventre da sua mãe o Senhor já te conhecia. O Senhor já havia te dado um nome. O Senhor já sabia o caminho que você iria percorrer até estar aqui hoje nessa tarde. E é por isso que você tem que crer fielmente. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Esse Deus é tremendo. É um Deus de poder. É um Deus de milagres. É um Deus de maravilha. É um Deus que pode todas as coisas. E nada e nem ninguém pode nos tirar do centro da vontade do Senhor a não ser nós mesmos. A não ser a nossa má intenção ou achar que nós somos autossuficientes. Pois nós não somos. Ele nos criou para coisas ainda maiores. Ele nos chamou para coisas ainda maiores. E é por isso que Ele nos capacita quando Ele nos ordena. Se você olhar toda a Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia, eles responderam apenas um chamado do Senhor. Quando o Senhor chamou Moisés, Ele virou para Sarsardente e Ele respondeu um chamado do Senhor. E através dessa resposta, teve uma reação da parte de Deus. E Deus o transformou como libertador de um povo. Quando Pedro, conhecido como Simão, ainda pescador. Jesus o passou e o chamou. E Ele respondeu e foi atrás de Jesus. Em contrapartida, o Senhor deu uma nova identidade para ele. E falou que o nome dele era Pedro. E que aquele nome significaria rocha. E que a igreja seria construída sobre esta rocha. Quando nós temos uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. E respondemos ao chamado dele. Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos dá um novo propósito e um novo caminho. E é por isso que você está aqui hoje nesta tarde. Porque você respondeu a um chamado do Senhor. E em contrapartida, Ele já te deu essa nova identidade. Você hoje é conhecido como filho ou filha do Senhor Altíssimo. Daquele que pode todas as coisas. Daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E praga alguma chegará a tua casa. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Te protegendo e te livrando de todo o mal. O Salmo 37, versículo 7 diz. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que nós possamos tirar desse texto. É que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Os versículos 17 e 18 transmitem isso. Que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Depois que os babilônios passaram por Judá. Não restaria muita coisa de valor naquela época. Eles destruiriam as construções. Saqueariam os tesouros. Devastariam as lavouras e os pomares. A economia se tornaria caótica. E não haveria motivos para a alegria. Contudo, Deus ainda estava sentado no seu trono. Cumprindo os seus propósitos divinos para o seu povo. E Abacuque não podia se alegrar com suas circunstâncias. Mas podia sempre se alegrar em Deus. Eu sei que às vezes tem dias difíceis. Antes até de subir aqui no altar. Estava conversando com o pastor Claudio Amiro sobre isso. Tem dias que realmente são muito difíceis. Tem dias que é difícil se alegrar. Nos dias bons, nós costumamos achar alegria em Deus. Mas nos dias ruins, há a alegria de Deus que nos encontra. E é essa alegria que me fez estar aqui hoje. Hoje foi um dia bem difícil. Mas eu tenho muita alegria em servir ao Senhor. Eu tenho muita alegria de falar para as pessoas o que Ele tem feito em minha vida. Eu tenho muita alegria de professar a fé naquele que me resgatou. Que me tirou de um caminho perdido. E me trouxe para hoje estar aqui. E se hoje eu estou aqui para falar a palavra de Deus, não é por mim, mas é por Ele que me deu esse poder. Porque eu particularmente, eu não queria coragem nem de sentar numa cadeia. Para falar para uma pessoa. Quanto mais está aqui, está falando para várias pessoas como eu estou hoje. Isso é graças a Ele. É Ele que nos tira de um caminho onde não existia a probabilidade de sermos alguém. Nos dá um novo nome. Nos dá uma nova identidade. Ele nos dá um novo caminho. Um novo e perfeito caminho. Porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. Depois que Deus revela a Abacuque os seus desígnios, Ele orou ao Senhor. O capítulo 3 do livro de Abacuque é uma oração em forma de cântico. É um salmo profético. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque teme. Ou seja, ele deposita a confiança em Deus. O temor ao Senhor é proveniente dos seus ensinos. Pois, após ele ter ouvido, ele creu em Deus. Ou seja, ele segue o que disse a Miquéias. Eis que a voz de Javé está clamando a cidade. E todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e suas assembleias. No capítulo de Miquéias, capítulo 6, versículo 9. E embora a obra do Senhor faz referência, era de suscitar a dos caldeus contra Israel e Judá. Em Hebreus 1, 6, faz essa citação. Ele não teme e pede a Deus que implemente a obra dele naquele lugar. Ele não teme, ele pede a Deus que seja avivado o povo naquele lugar. E a sua obra naquele tempo. Deus haveria de levantar os caldeus contra o povo de Israel. Porém, Abacuque confia na misericórdia do Senhor. Abacuque sabia que os caldeus eram um povo muito feroz, muito impetuoso. E que, segundo foi previsto pelo próprio Deus, Judá e Israel seriam levados cativos. Porém, à vista desse quadro de sofrimento e humilhação, ele confia na misericórdia de Deus. Fez que obtivessem clemência de todos os que haviam deportado. O Salmo 106, 46, faz essa referência. O Senhor teve clemência de todos aqueles que foram deportados para o exílio naquela época. Em nossos dias, esse versículo pode ter um valor totalmente diverso da ideia de Abacuque, que ele procurou evidenciar. Perceba que Abacuque não pede um avivamento espiritual, o que é comum para as pessoas que interpretam nesses dias. O avivamento espiritual que, às vezes, nós pedimos é cura, é salvação, é restauração. Houve um avivamento no país de Gales, onde a maior mudança das pessoas foi no caráter. Onde até os cavalos estranhavam os seus donos. Porque os donos passaram a ser gentis com seus cavalos. Os bares foram fechados. As pessoas que deviam pagavam as suas dívidas. E todos os dias, a transformação do caráter dessas pessoas foi elevando o poder da glória de Deus sobre aquele país em específico. As pessoas entravam em cultos, não precisava existir um pregador. Apenas a presença de Deus. E elas cantavam, adoravam ao Senhor e clamavam ao Deus Altíssimo, que podia mudar a vida delas. O índice de separação naquele país caiu praticamente a zero. Os crimes acabaram. Isso é avivamento. É mudança de caráter. Às vezes uma cura é um milagre de Deus, sim. Mas a melhor mudança é a mudança de caráter. Onde nós somos transformados pelo encontro com Deus vivo. Onde que Ele nos transforma de dentro para fora. Porque aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que traía não trai mais. Porque Deus encontrou aquela pessoa e ela entendeu a grandeza do Senhor para a vida dela. Se permitiu ser transformada. Se permitiu ser mudada. Não existe conversão sem transformação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós fomos transformados pelo Deus Altíssimo. Nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. Mas não aquele que as pessoas falam. Mas o Cristo vivo e ressurreto. Aquele que mudou a história de nossas vidas. Aquele que determinou um novo rumo para nossas vidas. Perceba que a oração de Abacuque é segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele não pede que Deus livre Israel do castigo. Antes que os caldeus venham segundo a palavra anunciada. Mesmo sabendo que os caldeus viriam a confiança de Abacuque não é abalada. Ele confia que o povo de Israel seria preservado. Nós não morreremos. Pois os caldeus somente foram estabelecidos para castigar o povo de Israel. Hebreus 1.2 Abacuque pede a Deus que implemente e avive a obra naquele lugar. Uma obra maravilhosa. Uma obra admirável. Que é suscitar entre as nações os caldeus. E que ao longo dos anos os homens haveriam de conhecê-la. Embora fosse anunciado pelos profetas que Deus haveria de levantar os caldeus. Para castigar quando os profetas contavam essa maravilhosa obra. O povo de Israel não cria. Eles não se arrependeram e veio o cativeiro conforme a visão dos profetas. Abacuque 1.5 diz. Então contemplai as nações e atentai maravilhá-vos. Porquanto eis que realizem em vossos dias uma obra de tal magnitude. Que não conseguiriais em acreditar. Se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eles não acreditaram quando foi contado. Mas acreditaram quando estava acontecendo. O Senhor nos revela caminhos. O Senhor nos revela propósitos. E às vezes nós insistimos em andar por caminhos diferentes. Insistimos em agir com a força do nosso braço ou do nosso entendimento. Achando que somos capazes sem Ele. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Se Ele te chamou. Foi para que você possa seguir aí. Se Ele te levantou. E te trouxe aos caminhos dEle. Foi para que nós possamos seguir a vontade dEle. Porque a vontade do Senhor é boa. É perfeita. E é agradável às nossas vidas. Mesmo que num tempo determinado. Nós não entendamos a vontade do Senhor. Mas apenas creia e seja obediente em tudo que o Senhor tem determinado para você. O testemunho do profeta nessa passagem. Nos lembra um pouco do que Paulo quis admoestar para os cristãos da época. Regozijai-vos. Alegrai-vos. Sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor nos chama a um tempo de alegria em todo o tempo. Não é fácil ser alegre em dificuldade. Mas quando você olha para Deus. As dificuldades se tornam tão pequenas. As provas se tornam tão pequenas. Se o Senhor nos chamou para passar por alguma prova nesse instante. Se alegre. Tenha alegria no seu coração. Porque Ele não vai te deixar nesse lugar de sofrimento e de dor por muito tempo. Ele está te forjando. Ele está te preparando. Ele está te fortalecendo. Para quando você sair desse vale. Para quando você sair dessa prova. Você florifica o nome do Senhor. E mostra as pessoas que os deixe um Deus vivo. Um Deus que cuida da sua vida. Que te protege. Que tem zelo e carinho e amor por você. Abacuque descobriu. Que Deus era a sua força. Era o seu cântico e a sua salvação. Portanto, Ele não precisava temer coisa alguma. Uma coisa é tentar animar a nossa coragem com frases motivacionais ou jargões. Outra coisa é cantar cantos de gratidão ao Deus que nunca falha em meio a situações ruins. Ao Deus que nunca falha em meio às provas e dificuldades de nossa vida. Ele nunca falha e nunca falhará. Outra coisa que nós devemos aprender é cantar ao Senhor cânticos de gratidão em meio às provas. Passar em meio à prova dando glória a Deus como existe a canção. Provando para as pessoas que sim, que você serve um Deus vivo. Não uma história, mas um Deus vivo. Que se manifesta com carinho e amor. Com cuidado por nossas vidas todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor se revolvam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Apesar de seus lábios estarem tremendo e suas pernas vacilando, como diz no versículo 16, o profeta enrompeu em cânticos e adorou ao Senhor. Deus pode nos dar cânticos de vitória e paz no meio da escuridão. Nas horas mais difíceis em que possamos estar passando, o Senhor nos dará cânticos de alegria em meio à tristeza. De ânimo em meio ao medo. Se tão somente nós confiarmos nele e contemplarmos a sua grandeza. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu posso estar parecendo repetitivo para você nisso. Mas eu não consigo achar uma outra palavra para o Senhor, a não ser que Ele é soberano sobre todas as coisas. E por último, nós temos que sempre confiar no Senhor. Versículo 19. Se as nossas pernas estivessem tremendo e o nosso coração palpitando, naturalmente nós procuraríamos um lugar seguro para sentar e nos tranquilizar. Mas Abacuque começou a saltar de alegria e cantar cânticos de alegria ao Senhor. Normalmente nós como seres humanos procuraríamos um lugar escondido, seguro, para que nós possamos sair daquela situação de risco. Abacuque foi rumo ao autor, à fortaleza, ao lugar seguro de refúgio, que era Deus. O que você tem passado? Procure o Senhor. Porque Ele é a fortaleza. Ele é o seu lugar seguro. Ele é a sua proteção. É Ele que em meio à falta de entendimento te dará entendimento. É Ele que na hora do medo te dará coragem. É Ele que na hora da fraqueza te dará força. Não são homens que nos fazem mais corajosos. Não são homens que nos tornam mais fortes, mas sim aquilo que vem de Deus. O Espírito dEle nos enobrece. O Espírito dEle nos encoraja. O Espírito dEle nos faz ver os problemas de cima para baixo. Porque essa é a dimensão dos problemas nas nossas vidas. São pequenos, perto da grandeza do nosso Deus. Por causa da sua fé no Senhor, Ele pôde ficar de pé e caminhar em passos firmes. Ele pôde correr velozmente e chegar a lugares mais altos que jamais havia alcançado. E este é o motivo pelo qual que Deus permite que passemos algumas provações. As provações nos aproximam de Deus e nos elevam acima de toda e qualquer circunstância para que vejamos as nossas provas com o olhar do Senhor para nossas vidas. Comece a ver os seus problemas com o olhar de Deus. Peça ao Senhor. Senhor, me permita ver as provas que eu tenho passado com a sua visão, com o seu olhar. Eu te garanto que a sua visão em relação a problemas mudará. Quando nós estamos vendo com o prisma que Deus tem para nossas vidas, tudo isso muda. Nós começamos a ficar alegres em minhas provações. Nós começamos a declarar a Deus em toda e qualquer circunstância. As pessoas vão te olhar e vão falar assim, meu Deus, essa pessoa está diferente. Tudo que ela tem passado, ela tem falado de Deus o tempo todo. Eu quero conhecer esse Deus que ela serve. Eu quero conhecer esse Deus que arranca o melhor sorriso da pessoa em meio à maior dificuldade que ela tem. Eu quero conhecer esse Deus que tem feito milagres na vida dessa pessoa. Eu preciso conhecer esse Deus. O mundo tem carência de Deus. Não no Deus que dá coisas materiais, mas um Deus que muda pessoas, muda a história. Porque Deus tem mudado a nossa história. Não porque Ele pode dar, mas pelo que Ele representa para nós. Ele representa a paternidade. Ele representa a senhoria, o grandeza, o poder. Porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Nada e nem ninguém é maior do que Deus. O Senhor tem o poder de mudar o rumo de histórias. O Senhor tem o poder de mudar o rumo de vidas. Não de apenas dar bens materiais, mas de mudar vidas. O maior dom de Deus é a salvação que Ele nos dá gratuitamente, através do sacrifício de seu filho. Através do sacrifício que foi feito por mim e por você. E num tempo de dificuldade enorme, Jesus se fez homem por mim e por você. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Ele se deu naquela cruz por mim e por você. Mas para o alto da glória de Deus, no terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está sentado à direita do trono de Deus. E deixou sobre as nossas vidas o Espírito Santo, que nos capacita a caminhar em meio às trevas. A falar do poder de Deus. A curar pessoas. E a levar salvação para essas pessoas. Creia no poder do Espírito Santo. Creia na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Cristo é vivo. Cristo não morreu. Ele é ressurreto. E Ele viverá eternamente. Deus nos criou para a eternidade. E se Ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele. E subir com asas de águias. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se fatigam. Caminham e não se cansam. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Se você está cansado, sinta-se renovado nessa tarde. Se você está com medo, se sinta encorajado nessa tarde. Pelo Espírito de Deus que habita em você. Receba poder que vem do alto nessa tarde sobre a sua vida. Eu quero declarar a libertação sobre a vida de vocês. Eu quero declarar a cura, a restauração. Eu quero declarar a salvação. Por onde vocês andarem, os milagres do Senhor te acompanharão. Porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para onde os milagres e maravilhas acompanharem aqueles que creem. E nós cremos. Nós cremos que esta tarde, milagres e maravilhas acontecerão no meio do povo do Senhor. A nossa alegria é proporcional à nossa confiança. A nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Até onde você tem se limitado a conhecer Deus? Até onde você tem tentado limitar o poder de Deus? O que eu quero te falar nessa tarde é que você abra o seu coração. Que você abra a sua mente e o seu entendimento. Deixe o poder de Deus invadir a sua vida. Deixe o poder de Deus transbordar sobre a sua vida. Não seja apenas um abençoado, mas um abençoador. Por onde você andar, os milagres do Senhor te acompanharão. Porque o poder de Deus é contigo. Existe um hino que parafraseia a passagem. Ainda que nem a vide, nem a figueira, e nem fruto algum nos venha dar. Deus é o mesmo e permanece para sempre. Louvores a Ele e hei de entoar sempre. Pois enquanto nele confio, outra coisa não resta se não me alegrar. O Senhor é a sua alegria. O Senhor é a sua força. Que você saia daqui hoje nesta tarde com o melhor sorriso no seu rosto. Não porque te contaram algo engraçado, mas pela confiança que você tem em Deus. Abacuque nos ensina a enscarar nossas dúvidas e provas com integridade de coração. Ele nos ensina a apresentar as nossas dúvidas e provas humildemente ao Senhor. E a esperar que a sua palavra nos oriente. E então a adorá-lo a despeito de tudo que nós estamos sentindo ou vivendo. Deus nem sempre muda as circunstâncias ao nosso redor. Mas Ele pode nos transformar para enfrentar as circunstâncias. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é crer que o Senhor vai te transformar para que você enfrente o que você tem passado. Viver pela fé é acreditar fielmente em seu coração que o Senhor está sob o controle daquelas circunstâncias. Que o Senhor tem te fortalecido. Que o Senhor tem te alegrado. Eu quero te pedir que você fique de pé nesse instante. O Senhor é maravilhoso em tudo que faz. O Senhor é bondoso em tudo que faz. A minha maior alegria não são os bens materiais que eu tenha adquirido servindo a Deus. A minha maior alegria é estar servindo a Deus. A minha maior alegria é ver as pessoas sendo transformadas pela glória do Senhor. A minha maior alegria é ver a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não existe poder maior de transformação do que um encontro com o Senhor. Eu quero te pedir que você feche os teus olhos nesse instante. E pedir para o pastor Claudio Miro fazer uma oração, por favor. Eu quero estar junto com vocês nessa oração. Porque eu também preciso do Senhor tanto quanto qualquer um aqui nesta tarde. Aleluia. Eu tenho Eu tenho